Bandidos armados utilizando bananas de dinamite explodiram esse posto do Banco do Brasil no município de Presidente Juscelino, na região do Munir. Com o estouro, o único caixa eletrônico instalado ao lado da prefeitura ficou totalmente destruído. Segundo informações, os suspeitos foram avistados transitando pela cidade em um veículo modelo Onix de cor preta. O fato aconteceu na madrugada do último domingo. Observe que o local ficou parcialmente destruído. O fato deve trazer um certo transtorno para a população local, visto que esse caixa eletrônico era o único existente na cidade para atender a demanda. Depois da tentativa frustrada, os meliantes fugiram sem levar nenhuma quantia em direção à cidade de Itapecurumirim, através de uma estrada vicinal. Para quem necessita dos serviços, o ato deixou um prejuízo aos moradores, que agora terão que buscar atendimento em cidades vizinhas. A minha opinião é que não foi uma coisa muito certa, não está desencerta, porque agora o pessoal tem que se deslocar daqui para Rosário, para receber seu dinheiro. E aqui não, estava aqui o pessoal, a população daqui do interior, mas aqui na Caixa do Brasil, e aí aconteceu esses transtornos e agora é juízo para a população. A polícia militar ainda realizou buscas pela área no sentido de localizar os bandidos, onde identificou um dos indivíduos suspeitos de ter dado suporte logístico para o crime. Fato semelhante aconteceu na capital, na última quinta-feira, onde criminosos atacaram a agência do Bradesco, localizado no bairro São Francisco. Usando explosivos, eles danificaram os caixas, portas de vidro e o teto da agência. De acordo com a polícia, o grupo não conseguiu roubar o dinheiro do banco. No dia seguinte, a polícia civil prendeu o casal Eduardo Castro Oliveira e Gil Silene Nascimento Gomes. Os dois teriam participado do crime em companhia de mais três pessoas que estão sendo procuradas pela polícia. Também não está descartada a possibilidade de envolvimento dos dois em outros ataques a instituições financeiras, registrados este ano em São Luís.